Gente, atenção, um homem morreu afogado na represa de Nova Ponte, às margens da BR-452, e aí é o seguinte, ele teria entrado na água pra nadar, desapareceu, e aí o corpo de bombeiro esteve por lá. Quem vai trazer pra gente a informação agora, com todos os detalhes desse trabalho dos militares, é o nosso querido Rafael Ribeiro, sempre por dentro do que acontece na região, informando a gente dessa tragédia, né, o Rafa? Ficou confirmado isso daí, né? Uma tragédia, viu, Júnior? O Marcos Antônio Souza Primo tinha 37 anos, tinha alugado um tablado flutuante pra passar o fim de semana ali na represa, pescar. Ele estava com outros amigos, momento em que resolveu entrar na água pra nadar e não voltou mais, teria se afogado. Isso aconteceu no sábado, então o corpo de bombeiros da companhia de Araxá foi acionado a ir até o local. Eles começaram, então, a fazer as buscas, não foi possível por causa da noite. Pela manhã, no domingo, ele foi encontrado, então, a cerca de 5 metros de distância desse tablado flutuante e a 11 metros de profundidade, viu, Júnior? Infelizmente, já sem vida e aí as pessoas ficaram muito preocupadas, né, um desespero total. Imagina só, você vai pra passar o fim de semana, uma pescaria divertida entre amigos e acaba se afogando. De acordo com os amigos, o nado seria recreativo, eles não sabem dizer realmente o que aconteceu, contaram ali que ele só desapareceu na água e a polícia civil vai investigar toda a situação, já que a perícia também esteve no local. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal da cidade de Araxá, aonde vão ser feitos os exames que vão comprovar a causa da morte. Infelizmente, um fim de semana trágico para o Marcos, que tinha 37 anos, a família, os amigos, a nossa solidariedade, os nossos profundos, nosso profundo sentimento nessa perda tão grande, né, Júnior? Não, Rafa, e a gente fica imaginando, né, os preparativos antes, né, a pessoa se prepara, divertir com os amigos, né, ir lá para o balneário, tomar um banho, e aí, de repente, uma tragédia dessa, muito triste. A gente aguarda a investigação da polícia. Obrigado, viu, querido?